Este programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico Pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências No interior de São Paulo Você mais perto do seu próximo voo No porta de hangar tomamos o café 700 horas Um café com blend especial Em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa A Blackhawk Aerospace é uma empresa especialista Na melhoria do desempenho de aeronaves Aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis Com valores competitivos se comparado à compra de um novo Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan Saiba mais em blackhawk.aero Bem-vindo ao programa Porta de Hangar O canal da aviação Apresentação Você que não está inscrito no Porta de Hangar Inscreva-se no canal, dá o like, curte nosso material Divide com seus amigos que gostam de aviação Este programa é feito para quem gosta de aviação Para quem é piloto, mecânico, apaixonado Hobby, aeromodelista, enfim Para quem um dia já teve algum contato legal Ou ainda tem contato com aviação Vale a pena você estar sempre ligado aqui no canal Porta de Hangar Trouxe um amigo hoje, muito gente boa O filho dele já passou por aqui Mesmo sobrenome, vocês vão matar daqui a pouquinho Eles são envolvidos com a aviação de uma forma diferente Bem-vindo, Antônio Mourandrade Esse nome é um nome conhecido Bom, prazer estar aqui, Ricardo Eu agradeço o convite Tenho muito orgulho dessa história E agradeço a oportunidade de expor essa história um pouco mais Da ligação de meu pai, Otávio Mourandrade Com a aviação Que legal Conta um pouquinho da história do seu pai Pra gente poder chegar nele na parte de aviação Meu pai nasceu em Brotas, no estado de São Paulo, 1905 Se formou na Faculdade de Direitos de São Francisco, 1930 E foi trabalhar com meu tio, Antônio Joaquim de Mourandrade Que era irmão dele, 19 anos mais velho Que morava em Santos E era comissário de café E com a crise de 1929 A praça de café estava totalmente parada Foi muito difícil E meu pai, como advogado É que corria o interior Acertando créditos e débitos da empresa Para poder sobreviver naquela época de grande dificuldade Já passava aperto naquela época Mas por que o desse aperto, Antônio? Porque o grande comprador de café no Brasil Era os Estados Unidos Com a crise de 1929, os Estados Unidos suspenderam a compra E o café caiu a menos de 1% em 90 dias O valor do saco de café Então, começou a acumular café Porque ninguém o comprava Com isso, chega um ponto Que o trem parava ali no bairro da Lemoa, em Santos Descarregava o café na beira da linha de ferro Punha o gasolina e queimaram Queimaram coisa de 30 milhões de sacas Pelo que a gente sabe O que representa 30 milhões de sacas? 30 milhões de sacas é pouco Quase a produção atual do Brasil Parece que a produção atual do Brasil É coisa de 40 milhões, coisa assim Posso estar errado Mas é perto disso É perto disso Então, 30 milhões de sacas Porque não tinha mais onde estocar esse café Começou a juntar rato e tudo mais Então, tiveram que queimar E diz que Santos cheirava café torrado Durante meses Bom, aí nessas andanças pelo interior Meu pai foi parar numa cidade Meio perdida, assim No interior do estado Quase no centro do estado Chamada São Pedro Onde O único jeito Era um trem da Sorocabana De Piracicaba Da sua terra Até lá Levava 2 horas e 45 minutos A viagem 7 paradas Coisa que hoje Com carro Estrada asfaltada Se faz em 15 minutos É muito perto, né? É muito perto 28 quilômetros Então Ficou lá 3, 4 dias Na casa de um amigo Porque não tinha hotel na cidade Não tinha nada E Esperando a audiência Então convidaram Para ver um lugar Uma fazenda Que tinham procurado petróleo Nos anos Entre 18 e 25 1918 e 1925 E achado uma água Que fedia muito E o pessoal descobriu Que servia para caspa E não achou E não achou petróleo Não achou petróleo Só remédio para caspa É E com isso Então o fazendeiro Que tinha Era Tinha tido Provavelmente um derrame Era entrevado E como o gado Bebia dessa água E era Considerado o melhor gado Da região Então Resolveram Fazer uma banheira Lá Para o fazendeiro Tomar banho Tudo Não adiantou Porque derrame Não era a solução Então foi isso Que meu pai Viu a primeira vez Que esteve lá Nesse local 1934 1933 Como já estava Abrindo a cidade De Andradina Ele e meu tio Andradina Na alta noroeste E Tanto que Andradina Vem do nosso nome Andrade Então resolveram Fazer uma estância Paulista Usando a água De lá E essa E essa é a origem De água De São Pedro Que meu pai Desenvolveu Depois Sozinho Que até hoje Uma cidade gostosa Muito agradável Para passear E você que gosta De uma massagem De um banho De água Suforosa É uma delícia O cheiro é inconveniente Mas é gostoso Que você sai de lá Relaxado Antônio O enxofre Tem Uma porção De propriedades Medicinais E Não é um Elemento químico De fácil assimilação Se alguém Puser uma colher De enxofre Na boca Vai morrer envenenado Mas diluído Na água Com bicarbonato De sódio Que a água Contém E outros Sais minerais Ele É Extremamente Vantajoso Tanto para doenças De pele Como para diabetes A insulina 90% É derivada Do enxofre Ah é? É Então Como eu disse É um elemento mineral Difícil a reposição No organismo E Também Reumatismos Artritismos Porque O enxofre Funciona Absorvido pela pele Como um Lubrificante Nas pequenas juntas Então Diminui Melhora O movimento E diminui A dor Porque não é Mais osso Com osso Porque O reumatismo É a destruição Da cartilagem Que É o amortecedor É o amortecedor Das juntas Então Essas São as Indicações básicas De água De São Pedro Mas essa água Pode tomar? Pode beber Não É ruim Porque é o diabo De pôr Não É porque É a segunda água Do mundo Em termos de enxofre 34 miligramas Por litro A mais famosa Do mundo Luxon Na França Com 31 miligramas De enxofre Por litro As brasileiras Todas são Bem mais baixas Coisa de 3 a 5% De enxofre Por litro Então a água Serviu Serviu Para isso E como é que foi A história De vocês Na aviação Por que Que vocês Começaram na aviação Bom Meu pai Morando em Santos Eu não sei Exatamente o ano Mas acredito Que foi em volta De 34 1934 35 Santos Foi visitado Por uma Francesa Que me escapa o nome Agora Um avião Codron Aberto Fez um raid De demonstração Da fábrica Codron Na América do Sul E ela Pousou lá Na praia grande E meu pai Fez o primeiro voo Porque fazia A demonstração Com o avião E pra ele Não serviu nada Porque a hora Que ela acelerou Pra decolar Encheu o olho De areia Sem óculos Sem óculos O avião aberto Sem carlinga Então Na hora Que ele conseguiu Abrir o olho Já estava no pouso Mas gostou muito E por causa Dessas viagens Todas Ele se interessou E foi Tirar brevê E importou Um Codron Igual a esse Modelo Eglon Dois lugares Um na frente Outro atrás Asa baixa Asa baixa Metálico Trem fixo E Sem carlinga E com isso Ele voou bastante Muito tempo Depois Comprou um outro Codron Também Em 37 38 E Esse já fechado O Simun Quatro lugares Asa baixa Trem de pouso Fixo Também Convencional E é interessante Que esse avião Apesar da idade Voava a 300 km por hora Já naquela época Era um avião Muito veloz E tinha outra característica O acesso Dos passageiros E do piloto Não era pela asa Tinha uma porta Atrás do banco De trás E entrava E se engatinhava Para 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 Asento do piloto Do copiloto E dos passageiros Dois passageiros Ali Não era fácil Entrar no avião Não era fácil Você chegou a voar Nesse avião Não Não Nem conheci Meu pai vendeu Pouco depois da guerra Porque Os dois Codrons Voavam com o motor Renault E era um motor Francês Que voava Com gasolina Europeia Que é Sem chumbo E o Brasil Começou a importar Gasolina americana Depois da guerra Com chumbo Com chumbo Então o motor Trabalhava um pouquinho Mais quente Do que o padrão Como meu pai Era muito Criterioso Para isso Então Por causa Dessa Esse problema De chumbo Na gasolina Meu pai Vendeu os codrons Entrou na linha Extinço Que até É americana Que a representação Era uma sociedade De meu tio Antônio Joaquim Com o general Marinho Lutz Que foi o fundador O desembravador Da estrada de ferro Noroeste do Brasil E o Extinço Tinha três modelos Tinha o Extinço 105 De três lugares O Voyager De quatro lugares E o Extinção O O Halliant A Halliant Motor radial De cinco lugares Halliant Que é o maior jeito De falar Certo Halliant Cinco lugares E aí Ficou na linha Do Extinço Praticamente Até morrer Que legal Mas aí Como é que foi a história Do avião Ele brevetou tudo Mas o aeroporto Que é uma história Bacana Quando ele resolveu Fazer a estância De água De São Pedro Ele não podia Cuidar dos negócios Dos outros negócios Dele Dependendo do trem De uma vez por dia Pelo tempo que levava Então em 1936 Ele abriu A primeira pista Primeiro aeroporto Lá de São Pedro No município de São Pedro Que não é esse atual Não é esse atual Então A inauguração Oficial Embora A pista Ficou pronta Em 1936 O primeiro pouso Foi feito Até por um Extinço Halliant Pilotado Pelo Severiano Severiano Lins Severiano Lins Era piloto Das linhas Alemãs E voava Para meu tio Quando não estava Quando estavam de folga O Severiano Lins Ele tem uma história Interessante Esse cara É Ele era Foi o primeiro Pelo que eu sei O primeiro brasileiro A atirar Voo por instrumento Voo por instrumento E voava no Junker 52 E morreu no Junker 52 No acidente ali Em São Pedro da Aldeia Perto do Rio de Janeiro Sim Uns anos depois Mas esse foi o primeiro pouso E até Tem uma fotografia Da população toda De São Pedro Lá cercando o avião Porque foi um Acontecimento Na região Porque o aeroporto De São Pedro Que serve para águas Também Depois Foi o primeiro Da região Nem Piracicaba Nem Rio Claro Que eram cidades maiores Tinham ainda Tinha ainda aeroporto Ali né O atual Atrás Atrás do guarda rodoviário E esse primeiro Foi na frente Do guarda rodoviário A mesma região ali Mas a pista maior Acho que era 800 metros Uma coisa assim E depois da guerra Ficou acanhado Para o DC-3 E os outros aviões Mais velozes Então meu pai Construiu o segundo aeroporto Uma pista De 1200 metros Outra de 900 Uma forma Em forma de cruz E hangar Também estação de passageiro Tudo E que hoje Tem o nome Meu pai Otávio Morandrade Aeroporto Municipal Otávio Morandrade O aeroporto de hoje Tem duas pistas Uma das pistas Deteriorou Mas a principal De 1200 Ainda continua operando Terra Terra Até hoje Até hoje é terra Eu operei Umas três vezes Lá só Uma foi para soltar Um paraquedista Enfim Mas não mudou Muita coisa Não Ele deve ter operado Nessa pista Maior De 1200 Que é a outra De 900 Uma das cabeceiras A erosão comeu E nunca mais Foi recuperada Bom O aeroporto Em si Foi feito Para ajudar A inauguração Do hotel É Para poder Fiscalizar as obras Porque Para fazer a cidade Vamos voltar um pouquinho No tempo Em 36 Quando Então 35 1935 36 Meu pai Trouxe a água mineral Para ser analisada Pelo IPT Chegar ao número Alto Do enxofre De outros Sais minerais Meu pai levou Para o diretor Da faculdade de medicina De São Paulo O professor Ligar Pupo Professor emérito Da USP Depois E o professor Pupo Fez as indicações Da água Para que servia E como usar água Então daí Resolveu fazer a cidade De Águas São Pedro Para aproveitar A água Então comprou 650 alqueires Contratou o engenheiro Jorge Macedo Vieira Para projetar Uma cidade Voltada para Saúde E bem estar E montou Então a cidade De Águas São Pedro Então Para você ter Uma ideia O município De Águas São Pedro Que foi destacado Em 1950 Do município De São Pedro Tem aproximadamente 3 milhões e meio De metros quadrados O total Do município Só o parque Em volta Do grande hotel Que foi o primeiro hotel Que meu pai construiu E hoje é do Senac O parque Que hoje tem o nome Do meu pai Tem um milhão De metros quadrados Um terço da cidade Sumando as outras Áreas da cidade A total de lotes De área de lotes Equivale ao total De área verde Do município Praticamente Um por um A diferença é 30 mil metros Em 1 milhão E 800 mil metros Uma coisa assim Então é É uma característica Muito importante Isso da cidade Que hoje Todo mundo procura O verde E águas tem Esse excesso de verde Tem os dois O verde E a estrutura urbana E a água Que é interessantíssima E a água mineral Que é a base da cidade É o porquê da cidade E como é que Começou a vir avião Para lá Para o aeroporto Seu pai promoveu Alguma coisa Como é que foi Essa história Sim Meu pai promoveu Várias revoadas Lá Nos dois aeroportos Lá de água São Pedro Jornalista E depois deputado federal Dias Menezes Também é um dos pioneiros Da aviação Infelizmente já falecido Do Diário da Noite Trabalhava junto A embaixadora Assis Chateaubriand Uma reportagem Uma reportagem Bastante interessante Então A descrição Dessa primeira revoada Foi feita pelo Depois deputado Joaquim Mariano Dias Menezes Que trabalhava Nos diários associados Era muito ligado Ao embaixador Assis Chateaubriand Que esteve lá Em São Pedro O Águas São Pedro Para quem não sabe Só para explicar Para a turma mais nova Assis Chateaubriand Ele era um grande Dono de jornal Né Um cara difícil Um cara polêmico Mas era um cara importante Na época Foi o maior jornalista Do Brasil Da época Foi dono Dos diários associados TV Tupi Primeira televisão brasileira Rádio Tupi Tudo isso Depois foi embaixador Do Brasil Na Inglaterra Junto A rainha Da Inglaterra Até Tem uma passagem curiosa Porque ele levou Um colar de águas marinhas Para ela E a água marinha Na época Não era A pedra Tão nobre Como é hoje E depois que a rainha usou Virou nobre Virou nobre E infelizmente A rainha esse mês aqui Foi embora 96 anos de idade Exatamente Coitado Agora estamos com O rei Charles III Não o rei Charles americano O rei Charles inglês Exatamente Mas enfim Então essa foi a primeira Revoada Que tem o O artigo lá Do diário Da noite Em 47 Depois do final Da segunda guerra mundial Então meu pai fez Realizou a segunda Grande revoada Que teve Nesse primeiro aeroporto 240 aviões Estiveram lá Ao mesmo tempo E nessa ocasião Nessa festa Foi criado lá No grande hotel A União Brasileira De Aviadores Civis A UBAC Que legal Existe ainda? Não tenho mais notícia Acredito que não Mas tem Tinha lá no hotel Uma placa Que está até hoje Comigo Comemorativa Dessa Da fundação Da UBAC Lá E a data Da fundação E tudo mais Depois em 1950 Quando meu pai inaugurou Esse novo aeroporto Como eu disse Que hoje tem o nome dele Duas pistas Uma de mil metros Outra de 930 metros Langar Estação de passageiros E tudo Ele fez a maior Revoada até hoje Na América do Sul Com mais de 450 aviões Ao mesmo tempo Vieram vários Do Chile Da Argentina Do Uruguai Do Paraguai E A aviação brasileira Toda Esteve lá presente Vários dias Festividades No grande hotel Teve um campeonato Internacional De acrobacia Ah que legal Foi vencido Pelo campeão argentino Dos nossos ases Quem participou? Quem participou? Alberto Bertelli Grande Alberto Bertelli Alberto Bertelli Feio a demonstração Com o voo de faca dele Que era a marca registrada dele No Beaker foi? Eu acredito que sim Biplano Biplano Mas E assim foi Sempre foi Porque essas revoadas Serviram Para mostrar Onde era São Pedro Porque São Pedro Não era conhecido Na época Era uma cidadezinha Pequena do interior E com águas E a divulgação Do desenvolvimento De águas de São Pedro Com os hotéis Com os hotéis Que foram Que meu pai construiu Até o grande hotel Avenida O Santo Antônio Então Depois vendeu todos Isso Formou uma cidade E formou um polo E Também tinha um engarrafamento Engarrafava água mineral Fezia refrigerantes Distribuía No rótulo dos produtos Sempre tinha um mapinha Indicando A relação de São Pedro Com Piracicaba Rio Claro Campinas Olha que legal Como chegar Como chegar Porque era um lugar Totalmente desconhecido Foi por isso Que a água Acabou ficando conhecida Quer dizer Na época A divulgação Era menor Dos eventos Mas veio gente Internacional Aviões internacionais Lá Sim Vieram Cinco Como eu disse Se não me engano Cinco do Chile Uns dez da Argentina Do Paraguai Também Vieram A Ada Rogato Chegou voar lá É A Ada Rogato Recebeu O Césninha 140 Que hoje está No Museu da TAM Lá em São Carlos Antigamente Esteve aqui No Museu Do Ibirapuera Museu da Aeronáutica Espaço Da mão Do Ministro Aeronáutica Armando Trompowski E com o qual Ela fez o famoso Rei de Panamericano Visitando todos Os países Das três Américas Com esse Césninha Então No Césninha Estava escrito Lá pintado No Leme As cidades Que ela tinha As pessoas Assinavam No avião Dela Porque quando Desmontaram O Museu Do Aeronáutico Espaço Aqui em São Paulo Tinha o Jaú Lá dentro O famoso Jaú Que também está lá No museu Também foi para o museu Então todo o acervo Foi para o museu E Depois Em 1946 Quando acabou a guerra Meu pai foi para a Inglaterra E comprou um biomotor De dez passageiros Para levar o hóspede Para o hotel Porque a estrada Era muito precária Você lembra O modelo Do Bimotor É o Dove De Havilland Dove De dez lugares Um avião grande Um avião grande Dois Turbo hélice Não Não era Na época Nem existia Acho que Turbo hélice Um motor Gypsy Dois pilotos De oito passageiros E como Nessa mesma época Ele conheceu Minha mãe E casou Que ele já tinha Quarenta e dois anos Aproveitaram o avião E foram até Nova York De lua de mel Que legal Antônio O aeroporto de lá Não desenvolveu E Nos tempos de hoje E as pessoas Estavam querendo Acabar com o aeroporto E é uma tristeza Que acabe com o aeroporto Porque o aeroporto Traz progresso Tem que ser sempre desenvolvido Tinha que ter mais aeroportos No estado de São Paulo E no Brasil Por que você acha Que esse desenvolvimento E quem não conhece São Pedro Sabe que São Pedro Tá sempre É um ponto turístico Muito bem frequentado Todo final de semana Tá cheio Por que você acha Que o aeroporto Não teve Acabou com o desenvolvimento Do aeroporto Nunca mais cresceu Não asfaltaram Por que você acha Qual o motivo disso Nós temos que lembrar Que nos anos 60, 70 Principalmente Do século passado 1970 A aviação civil Passou por uma certa crise Porque o dólar Subiu muito Todo o material Era importado Então diminuiu muito A procura Pela aviação E também as estradas Ficaram Mais Melhores Com mais facilidade De acesso Algumas prefeituras Achavam que aquilo Era Desnecessário Algumas cidades Até fizeram Loteamento De casa popular Nos antigos Aeroportos Graças a Deus O de São Pedro Ele teve um pouco Mais De juízo Vamos dizer assim E manteve o aeroporto Mas Nunca Procuraram Apoio oficial Para asfaltar A pista Melhorar As condições Do aeroporto Então aquilo Ficou durante muito tempo Parado Principalmente Depois que meu pai Parou de voar Em 69 1969 Então Era o meu pai Que operava mais O Senac O presidente Do Senac Usou o aeroporto Várias vezes Mas Era mais esporádico E aí Também Piracicaba Melhorou muito E tinha uma cidade maior Que atraia mais Rio Claro Também Atraia mais Então águas O aeroporto de águas São Pedro O de São Pedro Ficou meio Esquecido Esquecido E ali é uma região Muito boa Porque O clima é sempre bom Está sempre aberto Difícil de estar fechado Não tem grandes problemas Meteorológicos Tudo Então É incompreensível Realmente Por que Que Não se desenvolveu Esse aeroporto Tinha que se desenvolver Poderia ter tudo Para desenvolver Olha aí Prefeito de Água De São Pedro De São Pedro Uma dica boa aí Para vocês Colocar o aeroporto Para voar Para as pessoas Chegarem Muita gente Com avião Hoje em dia Para o hobby Vai almoçar de avião Às vezes não sabe Para onde ir com o avião São Pedro São Pedro É uma ótima dica Para quem quiser Dar uma volta Com o seu Cessna Com o seu Ciro Com o seu Piper Que é muito legal Não é isso? É isso E um aeroporto Muito bom Porque as cabeceiras São desimpedidas Não tem nada Nenhum problema De aproximação É isso aí Então funciona bem Então tá bom Antônio Obrigado Sua participação No programa Eu quero que você Volte mais vezes Quero que você Guarde mais Puxe mais na sua memória Do seu HD Um pouco mais Da história da aviação De Água de São Pedro E da sua família Muito obrigado Eu que agradeço A oportunidade De lembrar a todos Da existência Do nosso rincão Água de São Pedro Pessoal obrigado A você que esteve Na nossa companhia Balança o sino Do canal Daquela agitada Divide essa programação Inscreva-se no canal Que é importante Para a gente Faz a gente crescer E dar mais conteúdo legal Como esse aqui Com o Antônio Hoje Tá bom Até o próximo programa Obrigado Érica Pela força Valeu Um abraço Beijo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.